Lá vamos nós mais uma vez, né? Torcedor acredita até o fim, por mais complicado que esteja. E eu já tô atrasada que o jogo já começou. Bora ver o que acontece nesse jogo. Toca, toca, Romero! Vai, vai! Vai! Não é possível! Não é possível, Bidu! Meu Deus! Pelo menos o Corinthians não tomou gol ainda, né? Que milagre. Fiz um golzinho de falta, Coronado. Vamos! Vamos, Coronado. Não é possível! Mano, olha onde essa bola ia entrar e o goleiro conseguiu pegar, cara. Inacreditável. Meu Deus! Ô, Bidu, o que que é isso, Matheus Bidu? Pelo amor de Deus, mano. Olha o passo que o Matheus Bidu erra. Ah, Yuri! Meu Deus do céu! Olha a bola que o Yuri perde, cara. Quem Deus pai, mano? Vamos! Vai rápido! Vai! Ah, meu Deus do céu, Romero! Misericórdia! Vamos, Wesley! Toca! Toca, Wesley! Toca! Toca, Wesley! Toca, Wesley! Pelo amor de Deus, mano! Manda pro Yuri, mano! Vamos, vamos, Bidu! Vai, Matheusinho! Vai, Matheusinho! Pelo amor de Deus! Ah, meu Deus, mano! E o Léo Bairro tá uma vergonha, cara. Misericórdia! Meu Deus do céu, mano! Tira, gente! Tira, tira! Tira! Pra quê, mano? Esse sufoco, gente! Meu Deus, quase o Kaká faz um pênalti. Bora, sai rápido! Vai, Wesley! Embaixa, Wesley! Meu Deus, Yuri! Ah, vai tomando! Pelo amor de Deus, Yuri Alberto! Vem, vem, Balotelli! Vem, Gabigol! Vem, quem quer que seja! Vem! Pelo amor de Deus, mano! Fim de primeiro tempo! Cara, misericórdia, Yuri Alberto, mano! Enfim, esse foi... Oh, meu Deus! Tô ficando louca! Bora ver o que acontece no segundo tempo! Gente, o Romero tá jogando! Tira, tira! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Ai, cara, olha o Romero, gente! Misericórdia, mano! Boa! Ai, meu Deus do céu, cara! É por isso que a torcida pede Balotelli, mano! Oh, meu Deus, cara! Olha o Yuri, cara! Inincreditável! Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano! A gente tomou gol do Piton, cara! Pelo amor de Deus, cara! Joga com um a menos! Um a menos não, né? É Romero e o Yuri Alberto! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Olha o Romero que tava marcando o Piton, cara! Marcador em São Januário! E tô de toquinha! Criatinha! Piada! Bota no fundo! Inacreditável, mano! Inacreditável, mano! Nossa! Nossa! Ele percebeu que o Romero é um a menos em campo, finalmente! Ô, louco! Ô, louco! Ah, juiz! Boa, Coronado! Vai, Pedro Henrique! Vamos! Ah, meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu! Vamos, Coronado! Vamos, Coronado! Vamos! Pedro Raul! Meu Deus do céu, mano! Isso explica muita coisa, mano! Isso explica muita coisa! Falta! Ah, Wesley! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Os caras não conseguem dar um passe! Não conseguem acertar um passe, cara! Pelo amor de Deus, mano! Parece que nunca foi um jogador de futebol na vida! Cara, que horror esse Pedro Raul, mano! Que horror! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não é impossível! A defesa do Vasco abriu! São Brasil, um gol agora, mata o jogo! Esposa posicionada, o goleiro pra bola bateu pro VAR! Nossa, mano! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, mano! Esse é o Corinthians, o goleira pega! Pega agora o outro, cara! Como que pode, mano? O time tá cheirando a rebaixamento, meu! Inacreditável isso! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, cara! Fim de jogo! Mais uma derrota do Corinthians! Parabéns, Augusto Belo! Parabéns! Esse foi o react, pra você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, é nóis, respeita as minas e vai Corinthians! E aí, vamos lá, gente! Parabéns! Vem. Obrigado.